Usando a mistura dessas ervas, as cartilagens do quadril e dos joelhos são regeneradas em poucas semanas. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixe um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Quem sofre ou já sofreu com problemas nas articulações sabe que a dor é muito desagradável. Infelizmente, trata-se de um mal que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Os mais propensos são os idosos, pois já têm os ossos desgastados e não conseguem obter cálcio, magnésio e vitamina D com facilidade. No entanto, todos nós estamos vulneráveis ao problema. A inflamação na articulação nada mais é do que a consequência de um osso esfregando no outro. Isso acontece quando os lubrificantes que revestem os ossos desaparecem por causa do desgaste das cartilagens. Às vezes, a dor é tão insuportável que as pessoas nem querem sair de casa. Ir ao médico é fundamental, mas tomar os remédios cheios de químicas que muitos passam para os pacientes pode ser negociado. Afinal de contas, combater a inflamação com drogas que estragam o fígado e outros órgãos importantes não parece ser uma saída muito inteligente, não é mesmo? Então, temos uma alternativa mais saudável e natural. Veja a receita Ingredientes 1 colher de sopa de sálvia 1 colher de sopa de tomilho 1 colher de sopa de alecrim 1 colher de sopa de hortelã 1 litro de água Modo de preparo Leve a água para aquecer até atingir o ponto de ebulição. Depois, adicione todas as ervas e deixe repousar por 5 minutos. Em seguida, remova as ervas e deixe a solução descansar por mais 15 minutos. Antes de beber, se desejar, adicione um pouco de mel. O ideal é beber de uma a três xícaras por dia. A primeira deve ser ainda em jejum e a última, meia hora antes de dormir. Tome todos os dias por até três semanas. É o tempo suficiente para desinflamar e eliminar a dor nas articulações. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!